Estamos de volta com o Corinthians que enfrenta o RB Brasil amanhã na Arena. Problema no Corinthians? Olha, depois da primeira vitória no ano, só se for dos bons. Pensa aí, carilho. Qual o teu time titular? Mas o certo é que quarta-feira vai pra campo aquilo que nós acharmos o melhor nesse momento. Vagas abertas, mas limitadas. São só duas pra três atacantes. Porque o Bozzelli estreou, tá em casa. O Gusta desandou a ser gol, fez três em quatro jogos nesse ano. E vem aí Wagner Love, que ainda não apareceu pra treinar, mas é esperado ansiosamente no clube. Minha ideia, sim, agora que oficializou, é jogar um 9 e mais o Love, que é outra característica diferente de Mauro e diferente de Gustavo. Então, começa a projetar, mas eu não sei quando. Wagner Love não joga amanhã, mas vai ter estreia no Corinthians contra o RB Brasil em um setor que Fábio Carilli tem dado bastante atenção. Manuel vai pro jogo. E no treino já sentiu que pra ficar no time titular, o grau de exigência é alto. Nessa última atividade, Carilli trabalhou só com a linha titular da defesa. Fagner, Manuel, Henrique e Léo Santos no lugar do Danilo Avelar, que ficou na academia. Defensor de Fábio Carilli tem que saber tudo. Quem dá o bote? Quando? O que fazer quando o lançamento é em profundidade? Bola na área? Não é bem isso. Volta. Aí sim, Manuel. Entendeu? Vagas abertas, mas só pros candidatos mais aplicados. Amanhã, além de Manuel, o Ralf deve receber uma oportunidade no time titular pra colocar outra dúvida na cabeça de Carilli. Mas aí é aquilo que eu falei, é um problema bom. Bom, agora, pra continuar assim, o importante, além da aplicação no treino, é na hora do jogo, a bola não parar de entrar. Fazer esse ataque do Corinthians com Gustago, Bozzelli e Wagner Love. É bom, médio ou fraco? É ótimo. Eu achava que não precisava do Wagner. Mas já que veio o Wagner, ele vai ser titular, como o Carilli falou, você tem dois noves ali. No momento, o Gustavo tá melhor que o Bozzelli. Tá bem, tá ocupando o espaço que ele queria, tá mostrando personalidade. Então, eu acho que vai ser uma disputa de nove ali. Bozzelli e Gustavo. E no momento, o Gustavo tá na frente. Boa. Tá metendo um gol de cabeça. E no momento, o Gustavo tá na frente.